Belé Barbosa, vem aí o segundo Terça de Graça, com o sucesso primeiro realizado ano passado, não é isso mesmo? No Teatro José Delencar, e quando é que vai ser o segundo Terça de Graça e o que é que vem a ser esse projeto? Esse projeto é uma grande confraternização de toda a molecagem cearense, em que a gente apresenta o espetáculo de todas as linguagens, desde teatro de rua, a palco principal, com os humoristas, enfim. A gente tenta colocar no palco do Teatro José Delencar toda a nata do humor cearense e da comédia cearense. A gente hoje tem conseguido, na primeira edição, a gente conseguiu colocar 10.443 pessoas em 18 apresentações. Uma média de quase 600 pessoas por apresentação, que é hoje o recorde público do Teatro José Delencar, dentro de um projeto que é apoiado pelo governo do estado. Nessa edição agora são quantos humoristas? Agora serão 21 espetáculos. Há até uma possibilidade de a gente trazer alguns companheiros de fora. Estou querendo trazer João Cláudio Moreno, de Seu Andrade, Caquinho Big Dog, os fulanos do Rio de Janeiro, que são muito bons. A gente vai colocar também os stand-up comedy dentro desse projeto. E mais os projetos, os espetáculos do Carri Costa, vai ter a Damastô Pitaco, vai ter a Luísa Júnior, vai ter Escolástica, enfim. A gente vai ter uma grande gama de bons humoristas.